Hoje nós desde online viemos aqui em um Salão de Beleza de São Paulo para mostrar para você como se faz uma maquiagem à prova de folia para o carnaval. Confira! Hoje eu vou ensinar para vocês uma maquiagem à prova de folia. Vamos lá! Vinha, então qual que é o primeiro passo? Isa, o primeiro passo é a base. A pele tem que estar bem preparada. Eu vou usar uma base oil free e ela já vem com o primer, porque daí você tem uma pele mais uniforme, mais sequinha. Você passa direto no rosto. Não precisa ser uma camada muito espessa não, pode ser bem fininha. Aquelas bases bronzeadoras eu posso usar? Elas duram? Olha, tem que tomar muito cuidado. Como é uma maquiagem à prova de folia, tudo que tem muito pigmento tende a ficar a pele mais oleosa. Corretivo eu vou usar só na região dos olhos. Ele além de disfarçar as olheiras, ele vai fazer com que fixe mais a sombra. Eu passei na parte inferior e na parte superior. Agora sim, que é o terceiro passo, que é o pó. E aí você pega um pó no tom da sua pele e começa no pescoço, porque sempre tem uma diferença da pele do rosto com o pescoço. Então você passa para igualar colo, rosto e pescoço. E agora, Vy, qual o quarto passo? Bom, pele preparada. Vamos agora para a sombra. Sombra, de preferência, em pó. Como eu já coloquei o corretivo embaixo, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que a sombra dure a festa inteira. Eu começo sempre do canto externo e aí eu vou tocando a sombra. Depois eu espalho de fora para dentro, fazendo o côncavo. Vai até em cima? Vai até em cima. E aí a sobrancelha? Até a sobrancelha. Ele não está igual, ele não está simétrico. Então agora eu vou fazer com que o meu olho fique simétrico. Lembra o pincel de base que a gente usou no começo? Sim. Ele vai funcionar como uma borracha agora. Então eu vou apagar o que eu quero apagar, que não está legal. Então eu venho aqui em cima, eu acerto a parte de cima e essa parte aqui. E eu gosto do olho bem marcado. Então o que eu vou fazer? A parte de cima já está pronta, só vou passar um iluminador na sobrancelha. Mais embaixo eu vou passar um lápis preto. Então eu passo aqui, olha, na parte de dentro. Sempre de fora para dentro? Sempre. Você começa da parte de fora e aí você vem vendo. Com a mesma sombra que eu usei na parte superior, eu pego com esse pincel retinho e aí eu vou depositando na parte de fora. E aí ele vai misturando com esse lápis preto e dá um efeito super bonito. E agora, Vi? Bom, já passei o lápis dentro e fiz esse contorno com a sombra. Então ela não vai deixar o lápis escorrer. Vou passar agora a máscara de cílios. E a máscara de cílios tem que ser a prova d'água? Ou é um mito? Ou é mentira? É tudo a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. A máscara normal e a prova d'água, elas são diferentes sim. Se você perceber que a máscara normal está escorrendo, está caindo, aí você pode usar a prova d'água. Eu aconselho a usar a prova d'água de vez em quando, porque ela é muito difícil de sair. E agora, o que falta? Vou pentear minha sobrancelha. Quem tiver sobrancelha mais rala, você passa um lápis ou uma sombra marrom. Nós vamos aqui passar o blush na parte superior e depois você faz o movimento circular pra cima. Vou usar o iluminador. Então eu pego um pouco e passo aqui, olha, bem nas têmporas, entre os olhos e o blush. Que cor de batom agora, Vim? Bom, eu vou abusar, tá? Porque é carnaval e eu quero abusar. Eu vou passar um roxo. Pronto, Vim? Pronto. Tá linda, adorei. Tô pronta pra? Pra folia. Pra folia. E agora pra quem tem aquela amiga legal e quer fazer uma maquiagem mais ousada, aquela maquiagem que exige uma ajudinha. O que que você se deve? Ah, eu acho que seria bem interessante se a gente ensinasse a colocar cílios. O que que você acha? Uma boa, hein? Agora eu vou ensinar a colocar os cílios. Eu tô aqui com a minha amiga Nath. Cola de cílios eu coloco aqui no dorso da mão um pouquinho. Essa cola de cílios você vai encontrar nessas lojas que são especialistas em produtos de beleza. Eu pego os cílios com a pinça e aí eu molho a ponta dos cílios na cola. E aí você vem aqui e encaixa. Precisa das duas mãos, tá vendo, né? Com a ponta da pinça, o outro lado, eu dou só uma ajeitada aqui pra ele aderir. Eu passei nos cílios dela só pra sustentar os cílios postiços. E você não passa nos cílios postiços, senão tira toda a graça dele, né? Se você passa a massa. E aí Legenda por Sônia Ruberti